A companhia de danças, vem aí, alô Brasil! Recebe em casa com carinho, Rafael Duran, maestro! A companhia de danças, vem aí, alô Brasil! De repente, uma amizade que virou paixão, esses seus cabelos, cor do meu céu! De vermelho, a cor do meu coração! Vem, que o meu amor é todo seu, é 24 horas pensando em você, tá feito tatuagem! Vem, que o meu amor é todo seu, é 24 horas pensando em você, tá feito tatuagem! Não sei porquê, que você não sai do meu pensamento! Vem, que o meu amor é todo seu, é 24 horas pensando em você, tá feito tatuagem! Vem, que o meu amor é todo seu, é 24 horas pensando em você, tá feito tatuagem! Que não sai do coração! Que não sai do coração! Que não sai do coração! Aê, tatuagem! Tatuagem Rafael Duran! Fiquei encantado com a capa do seu CD, viu Rafael? Ô Ricardo, obrigado rapaz! Boa tarde meu irmão! Boa tarde! Onde é que você fez essas fotografias aqui cara? Olha, a gente fez essas fotografias em Cuiabá, Mato Grosso, cidade fria demais! Um fotógrafo bom que você teve que ir pra Cuiabá, e o Chodo aí, o nosso fotógrafo! Agora eu tô conhecendo ele agora, da próxima vez! Você não precisava gastar dinheiro em Cuiabá não? Pois é! Você tá morando em Brasília ainda ou não? Tô morando aqui em Brasília ainda! Tá morando! Eu me lembro que você esteve aqui no nosso programa, e o auditório público de casa pediu pra que eu trouxesse você de volta! Ô que prazer! E cantasse um pedacinho daquelas músicas que você cantou quando você esteve aqui! Ah, deixa comigo! A música do Eduardo Costa, tem jeito de fazer um pedacinho? Ô, tem! Ao vivo? Ao vivo! Maestro? Maestro, me dá um mi maior aí! A gente tem que conversar Vai lá! E pôr as coisas no lugar O amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar Quem sabe que canta? O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fel Desde que a gente se separou Já não sei mais quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando o seu carinho Sem seu amor Me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amarrar Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver E aí? Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que me entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar Você Você sabe que aqui você tem espaço Que você tem talento E foi na primeira vez A gente falou Ó, esse garoto tem talento E a gente vai aproveitar isso Tá bom, meu irmão? Ricardo, eu agradeço muito Quer dar um abraço no Chico Vigilante também? Por favor, pode ir